Música E boas pessoal! Daqui a um não tem mais estamos em mais um vídeo E hoje trago-vos mais um vídeo do H11 E hoje eu estou a um prometido MyInventory dentro do H11 Vocês pediram, eu ouvi uma live qualquer Melhor, eu já falei isto em duas lives Vocês pediram, Naid traz o teu inventário E diz quanto é que custam as armas E onde é que as compraste E fala um bocado sobre isso Por isso, hoje o vídeo da H11 é um bocado diferente Não é nenhum best moments, nenhum funny moments Nem nada relacionado com isso Mas sim um vídeo simplesmente a mostrar as skins que eu tenho As skins que eu comprei Quanto custam e tipo essas cenas todas E também para explicar um bocado dentro deste âmbito Por isso, conte com o teu mega like Se gostas do vídeo da H11 E não custa nada E se já sabes que quiseres comprar o jogo Passa na Kiwin Usa o código NIGHTMARE E tens 3% de desconto em qualquer compra Então vamos lá começar pessoal Vocês já devem estar dizendo Calma meus amigos, calma que não é nesta parte que importa Vamos começar então pessoal Eu também tenho aqui uns blocos de notas com os preços Porque eu não sei tudo de cor Vamos então começar Vamos por Appearance Vamos começar por Gear Não, vamos começar pelas Weapons O que é que eu tenho? Facas, a faca normal, não tenho skin para a faca normal Tenho esta machete, a skin Easy Regards Machete Que custa 2 dólares E já agora, se tu és a ver este vídeo E queres uma skin igual a esta À borda Há um vídeo no canal que o MyNight fez Chamado Skins Raras ou Free Skins H11 Procura ou vai mesmo a playlist do H11 E provavelmente no fim deste vídeo Vai estar tipo no fim A dizer para clicar as Like Esse vídeo que eu estou a falar E diz uma skin destas À borda Esta skin vale 2 euros Ou melhor, 2 dólares Atenção pessoal A todos os preços que eu vou dizer aqui neste vídeo É tudo no OP Skins Naquele mercado que vocês sabem onde podem comprar skins Além de comprarem skins de CS lá Podem também comprar skins para o H11 Tanto como King of the Kill Como para o Just Survive E se tiverem dúvidas como é que funciona o OP Skins Também tem um vídeo no canal a falar sobre isso Vamos agora para as skins, digamos, das armas As gans mesmo E agora aqui é o que entra o importante Skin para a capa Eu tenho a Wild Strike Para quem não sabe A capa é a minha arma favorita E esta também é a minha skin favorita Também gosto bastante da Swirl Estas duas eu não curto muito Gosto também bastante da Swirl Esta aqui também é Toxic Que não é muito má Mas a que eu mais gosto mesmo é que eu tenho É a Wild Strike Ela custa cerca de 22 dólares Ok? Não tenho skin para a R Se tivesse obviamente que era a Frostbite Que é mais bonita Mas esta também a Wild Strike Também é mais ou menos Mas esta aqui também Showdown também é fixe Também é fixe Iresumi Mas a melhor é a Frostbite Sem dúvida Esta skin é linda Para a Shotgun Tenho a caceteira oferecida mesmo Para o próprio H11 Por ter feito os 10 jogos Neste caso a tribo 12GA Pump Shotgun É uma skin rara Mas claro que aqui preferia ter Ou a Wild Strike A For Alarm também é fixe A Infernal também é fixe No fundo até as skins para a Shotgun Em geral até são bacanas Não tenho nada para a Sniper Não tenho nada para as Pistolas Tenho sim para o Revolver Uma skin que me saiu Numa caixa Numa Livestream Tenho para o Revolver Tenho a For Alarm Magnum Esta skin custa cerca de 7$ Atenção pessoal Sempre numa caixa Gastei 2€ e saí uma arma de 7$ Muito bom Também tenho skin para o arco Vamos agora Para a roupa Pessoal de atenção Eu na roupa vou falar apenas nas skins Das coisas que eu uso Ok? Por exemplo Aqui nos elmos Aqui nos chapéus Eu uso esta Aqui ok? Mas eu não sei o preço disto Nem quero saber pessoal Simplesmente uso Mas eu tiro sempre antes de começar o jogo Por isso não posso contar Que seja uma skin que eu uso Capacete Dos capacetes mais caros Tenho apenas 2 Tenho este Que é o Wasteland Skull Amlet Este foi o primeiro que eu tive Este saiu-me Na caixa de nível 5 Acho eu Foi na caixa de nível 5 Acho eu ou na caixa de nível 10 Já não me recordo Eu simplesmente passei de nível Abri a caixa e saiu-me isto Eu fiquei tipo Holy fuck Thank you very much Esta skin vale cerca de 6$ Acho eu Agora eu tenho aqui A Ma Mask of the Jester E esta skin sim Custa 43$ É verdade Esta minha masca custa 43$ A skin é super cara Mas eu juros Adoro a skin mask of the Jester As minhas favoritas Pessoalmente São as skins tipo As do porco As mascas do porco As que são fixe E as Demon Ok? As Demon Mask Mas a do Jester É a minha skin favorita Por isso tive que comprar O elmo que tenho em tactical Digamos o elmo mais poder Tenho o Green Pallet Holiday Tactical Hamlet Ok? Este elmo custa cerca de 4$ Saiu-me também numa caixa Não foi eu que paguei Abri uma caixa Simplesmente ele saiu Whatever Uma caixa aborna um elmo de 6$ Muito bem vindo Agora Chest Camisola que uso É Day of the Dead Sweet Jacket Ok? Como vocês já repararam Tenho o kit completo Do Day of the Dead Digamos que o jacket Custa 10$ O resto das skins que eu tenho para aqui pessoal Elas simplesmente foram-me sendo nas caixas Com o plástico ou qualquer outra Por isso o preço é um bocado indiferente Mochilas Normal Tenho a mochila normal Eu provavelmente aqui Se calhar não irei trocar É um bocado indiferente Sinceramente Military Backpack Tenho a First Responder Survival Backpack Esta mala Custa cerca de 2$ Estava-me sempre numa caixa Não a comprei Ai que algumas gostaria de ter Portanto gostava de ter esta aqui A Crown Military Backpack é fixe Aqui a Showdown Military Backpack é fixe Mas a que eu tenho também não acho que seja feia No Satchel Não tenho nenhum Eles basicamente são quase iguais Nem só que aqui é tipo um common Por isso está-se bem Sapatilhas Nas normais Nas digamos aquelas da tropa Neste momento até estão as normais selecionadas Eu até vou tipo Vou selecionar estas aqui As Patriot Boots Mas eu não uso estas Ok? E aqui No Fast Foot Here Aqui digamos as Convays Eu tenho estas pretas E acho que eu vou selecionar Não acho que vou até vou pôr Aqui as brancas Para andar com as brancas Não vou pôr as pretas Não Não vou pôr as brancas Vamos andar com as brancas Que as são as mais fixas E também tenho Os Stealth Foot Here Não é? Que é Sturdy, Fast e Stealth Temos o Day of the Dead Que são no fundo os sapatos comprados por mim E sim estes sapatos Custam 1 dólar É 1 dólar também é verdade Estes sapatos são baratinhos 1 dólar vermelho Eu até acho que são bacanas Calças Temos a Day of the Dead Slacks Também custa 1 dólar Mas claro pessoal Tem aqui outras várias calças Como vocês podem ver Mas eu uso basicamente o kit completo Day of the Dead Por isso não faz sentido Desse o preço das outras Luvas Igualmente Day of the Dead Gloves Custa 1 dólar também Tem estas aqui que comeceram numa caixa As Contender Padder Gloves Mas estas aqui indiferentes Gostas que eu tenho São bastante bacanas Máscara Temos também a Day of the Dead OK Mask Isto sim é que eu acho que é um bocado mais caro Exatamente custa 2 dólares Eu tenho também por exemplo aqui que eu gosto A Deadshot OK Mask E tenho aqui a Luchador Mask Algumas fixe aqui para baixo Pessoal aqui máscaras muito fixe Mas eu gosto de ter a minha Day of the Dead Eu juro-vos adoro mesmo esta máscara Ice Eu uso estes óculos Mas eu aqui tipo Eu até dropo sempre antes de entrar para o jogo Não os uso para ser cagativo Coletes Uso O Red Star Armor Ok Também saiu numa caixa Este Este Coisa vale 50 cêntimos É verdade Eu até acho que é fixe Este emulet E 50 cêntimos Tipo bitch please Emulet não Esta armor Como podem ver pessoal Aqui algumas E digo que aqui algumas até bastante fixe Por exemplo por que tipo é Ter esta aqui Esta aqui é muito bacana Aqui a Armored Should Pads Dá para ter o Synth Também ter o Synth O SZW Championship Também é bastante bacana Mas eu estou feliz com a minha armadura Rides Não tenho skin para nenhuma ride Mas gostava de ter a skin para a carrinha Gostava de ter esta aqui Como é que ela está? Como é aqui? Qual é? Ah esta aqui exatamente A Grave Offroader Adorava ter esta skin Mas Não tenho Não tenho nenhuma emote Não vale a pena mostrar os emotes Agora pessoal Outra coisa que eu quero mostrar Aqui no Marketplace Isto sim é que o pessoal tem me perguntado Para que é que eu junto Para vocês repararem lá em cima Tenho 1575 skulls Ok? Eu basicamente nos skulls estou a juntar para isto Eu quero comprar este White Suit Jacket E as White Slacks É verdade Quero comprar o kit completo de roupa branca Estava um bocado em dúvida entre esse E a Green Stripped Suit Jacket Depois de comprar o branco Aí sim passo para este carro Claro que todos os carros aqui Como vocês sabem são todos fixos Mas este é o que eu mais quero Pois sim passo para este carro Ok pessoal? Também não há muito mais nada para falar Este é o meu kit completo H1Z1 Tudo que eu comprei Ou melhor não foi tudo que eu comprei Mas a parte das coisas que comprei Foi tudo no OP skins E eu compro lá mesmo ok? Algumas coisas saiu no jogo Mas portanto o kit Day of the Dead A capa A máscara do Jester Foi tudo comprar no OP skins Mais ou menos um inventário De DayZ DayZ what the hell King of the Kill H1Z1 DayZ what the hell Vale cerca mais ou menos de 120 Por volta disso 120, 120 euros É quanto vale o meu inventário Estou feliz Gosto imenso do kit que eu tenho Acho que fica muito bacana Pronto pessoal É só isso mano Não há muito mais nada para dizer Espero que vocês tenham gostado Vejo-vos no próximo vídeo Fiquem bem Conto com o teu mega like E dá ideias Se queres ver outras coisas na H1Z1 Quando é que podes fazer outro? Estou a pensar em fazer inventários Achas boa ideia fazer um inventário da H1Z1? Pá não sei Era uma boa ideia Vamos lá ver pessoal Fiquem bem Abraço para todos Conto com o teu mega like Fui